Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Alô ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa no Caminho de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Nós não vamos hoje conseguir estudar todos os versículos, porque esses versículos, são 16 versículos, 17 na verdade, eles falam sobre a parábola dos talentos. E é uma parábola que tem muito detalhe, muita coisa rica para a gente estudar, então eu acredito que a gente vai demorar três semanas para fechar. Porque a gente vai entrar em detalhes mesmo para poder entender bem essa parábola e ficar aqui bem claro a posição de Jesus. Vamos ler então aqui a parábola inteira, para que a gente possa depois começar a fazer estudos. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, grangeou também outros dois. Mas o que recebera um e cavou na terra, escondendo o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles. Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, Bem-estar, servo bom e fiel, porque o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também, o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o senhor, Em estar bom e fiel, servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também, o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, E que a junta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, Mal e negligente, servo, sabes que ceifo onde não semeei, E a junta onde não espalhei. Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dá-lhe o que tem os dez. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Temos várias passagens aqui, que é muito interessante. Por isso que eu falei que o estúdio vai ser bem detalhado. Ele fala aqui dos talentos. O que é um talento? A gente tem que entender o talento no contexto da época. A gente hoje fala talento. Olha, fulano é talentoso, porque toca boa, toca bem um instrumento. A gente tem que entender o que era talento na época. E também, ele fala aqui, a cada um segundo a sua capacidade. E aí a gente vai entender aqui os detalhes dessa passagem, que é uma passagem extremamente rica. É muito rica. Então vamos lá. Talentos. E aí nos idiomas modernos, esse vocábulo talento é usado para indicar a capacidade e os dotes de alguém. Em realizar, em realidade, deriva-se dessa parábola. Esse termo acabou sendo derivado dessa parábola. E aí, originalmente, o talento era uma unidade de peso. Olha só, não tem nada a ver com, inicialmente, com o dotes de alguém, de realizar coisa, tocar música, fazer poesias, fazer pintura. Vários talentos que a gente sabe que existem no mundo. O talento era uma medida de peso. Depois, ele passou a ser uma medida monetária. Qual era essa medida? Seis mil denários. O denário, gente, só para a gente lembrar aqui, que a gente já estudou isso, o denário, ele valia um dia de trabalho. Lembra no trabalhador de última hora, cada um recebeu um denário. O denário era referente a um dia de trabalho. E aí, um talento valia o trabalho de um homem por mais ou menos 18 anos. Olha só, um talento era o trabalho de um homem por mais ou menos 18 anos. Era 18 anos e pouco. O uso posterior da palavra talento, para indicar as habilidades ou dotes naturais, desenvolveu-se do uso simbólico com que o termo é usado nessa parábola. E aí, a interpretação da parábola, ela parece girar em torno do sentido simbólico da palavra talento. A seguir, citamos algumas das principais ideias apresentadas pelos intérpretes. Aí a gente começa a pensar nos intérpretes do Evangelho. Primeiro, alguns acreditam que a referência é as habilidades com que servimos a Deus, que é naturais, que é espirituais. Isso é a primeira interpretação. Seriam aquelas habilidades de servir a Deus, ajudando o próximo, de fazendo a obra da vida. Quando a gente está fazendo qualquer coisa, que a gente está ajudando a melhorar a vida dos outros na Terra, seria isso. O que é nos talentos espirituais, tudo aquilo que diz respeito ao lado espiritual da coisa. Segundo, outros creem que se trata da oportunidade espiritual. Isto é, a ortória de conhecimento e da verdade que Deus dá de si mesmo e de seu caminho de salvação. E aí essas oportunidades espirituais teriam a intenção de orientar a vida. E aí no caso de Israel, significou a chegada do reino e a necessidade de sujeição ao governo de Deus, o que realmente teria conduzido a nação de Israel a um tipo superior de vida espiritual. E aí no caso da parúzia, ou segunda vinda de Cristo, significa a prontidão mediante o serviço que os homens terão ou não. No caso da morte, haverá uma prestação de contas e cada qual será considerado responsável pelo que fez, tanto com as suas oportunidades como com os seus dotes naturais. Então vamos seguindo. A terceira interpretação. A verdadeira interpretação parece ser uma interpretação bastante ampla, que incluiria ambas as ideias acima, as duas. Isto é, as habilidades cedidas por Deus, tanto naturais como as espirituais, como as quais podemos servir ao homem e glorificar a Deus, e também as oportunidades espirituais ou luzes que recebemos para serem empregadas em nossa inquirição, em nossa busca espiritual. E aí, dessa maneira, teremos de prestar contas tanto do que sabemos como do que fazemos. Aquele que sabe mais, isto é, que tem uma compreensão mais clara do caminho da vida, tem a obrigação de viver uma vida mais frutífera, com maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Alguns detalhes dessa parábola são de difícil interpretação, se nos apegarmos apenas a algum sentido limitado. Vamos lá, por exemplo, se considerarmos que essa parábola aplica somente aos crentes verdadeiros, que terão de prestar conta no serviço, e aí a gente vai lá, o versículo 24 dessa parábola, será difícil de ser interpretado, porquanto nenhum crente autêntico teria essa atitude para com Deus. Certo? Então, se a gente vai lá, que é o falar mal de Deus, dizendo que Deus faria isso, Deus é aquilo que cobra, essas coisas. Ninguém fala isso. O versículo 30, dificilmente pode também indicar o julgamento de um crente autêntico, pois esse julgamento é o mesmo que foi imposto ao convívio que entrou no banquete nupcial sem a veste apropriada. Lá no Mateus capítulo 22, versículo 12 e 14. O que é a veste? É o perispírito iluminado. É nesse sentido. Por esse motivo, gente, devemos buscar uma interpretação muito mais ampla. Os judeus, por exemplo, são como os que receberam muitos talentos, muita oportunidade para conhecer os segredos espirituais. E isso os deveria ter conduzido à vida, ao progresso. Contudo, abusaram desses privilégios. A gente vê na história judaica, ocultaram os seus talentos e terão que sofrer consequências desses atos. Como todos aqueles que ocultam seus talentos, que agem de forma equivocada, vão ter que prestar conta dos seus atos. Existem outros que fazem pleno uso de suas oportunidades espirituais, ainda que recebam menos que outros. E ao que assim agirem, tanto encontram a vida, como vivem vida frutífera. Tem gente que faz mais. Eu falo muito, essas vezes, que eu falo da segunda milha. Que é aquela milha que o romano tinha direito de obrigar uma pessoa a seguir carregando sua mochila, seus apetrechos. E Jesus disse que nós deveríamos caminhar duas milhas. Ou o quê? Fazer além do que é obrigatório. É fazer mais. Fazer a vida ser mais frutífera. E aí o mais provável é que ambas as ideias estejam contidas na entrega dos talentos. Esses talentos, gente, envolvem tanto o conhecimento como a capacidade para ser visto. Os talentos parecem ser dons de oportunidades espirituais que conduzem a vida. Contando que sejam recebidos da maneira certa e sejam usados com toda propriedade. Sempre, né? E isso resulta na manifestação das evidências do Espírito Santo na vida do crente. O que é Espírito Santo? A energia criadora de Deus. Eu sempre falo Espírito Santo não ser. No judaísmo, Espírito Santo é energia criadora de Deus. Evidências da energia criadora de Deus na vida daquele que crê. Assim, se vão multiplicando os talentos da experiência prática. O que certamente também é algo agradável ao Pai, a Deus, né? Segundo a interpretação mais ampla dessa palavra, devemos incluir aqui a ideia do julgamento do crente, porquanto é perfeitamente claro nas Escrituras que somos responsáveis pelo uso que fazemos tanto dos nossos conhecimentos espirituais como das oportunidades que nos são ofertadas, que são abertas para a gente. Ao aplicar essa parábola às responsabilidades dos crentes, não precisamos forçar o sentido de alguns versículos que não se aplicam diretamente a eles, exceto em princípio de que os crentes também serão julgados e que esse julgamento será determinado pelo uso que fizerem do conhecimento recebido e da frutificação espiritual de sua vida. Isso é importantíssimo. Então, essa coisa fica aqui já de cara registrada. Então, já falamos sobre o talento. A gente vai continuar agora aqui pegando frase por frase e seguindo. Vamos só fazer um pequeno intervalo e já vamos voltar com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola dos talentos, o início da parábola dos talentos, vamos ter pelo menos três semanas aí, eu acredito que em três semanas a gente consiga, que é Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Então, a primeira parte aí do programa falando sobre os talentos e agora vamos falar sobre as frases. Vamos analisar cada uma das frases, cada um dos versículos. Primeiro, o homem ausentando-se do país. Homem ausentando-se do país. O que é a expressão antiga para viajar pelo estrangeiro. O termo que está usado aqui, se a gente for olhar, assim, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, então o termo significa viajar pelo estrangeiro, sair do seu país. A ideia de alguém que se ausenta de seu país e do meio de seu povo, a fim de permanecer em outro país. E aí, imediatamente, podemos reconhecer que essa parábola alude a esperada ausência de Cristo, o que deixou o seu povo aqui, dando-lhe capacidades próprias para esse serviço, embora tenha de demorar-se no país distante por mundo. Jesus fala, eu vou ao Pai, quando eu voltar. Então, é esse período, esse intertício. E aí está lá, continuando, outra frase, chamou os seus servos. Essa parábola reflete igualmente uma forma antiga do Senhor se tratar seus escravos. Enquanto estivesse ausente, o Senhor cuidaria dos seus interesses por meio dos seus servos. Naturalmente, que o Senhor deseja tirar lucro de suas posses, mesmo em sua ausência. Assim, de forma geral, dois caminhos se abrem à sua frente. Porque naquela época, não era assim, ah, eu vou botar um administrador. Não, era o teu servo, o teu escravo que ficava no teu lugar. As pessoas ricas faziam assim. Primeiro, poderia fazer de seu escravo agentes seus. Teria de arar o solo, vender o produto do plantio e usar o dinheiro resultante como capital para negociar. Nesse caso, haveria uma espécie de entendimento mútuo entre o Senhor e os seus escravos sobre quanto dinheiro seria lucro pessoal deles e quanto caberia ao Senhor. Esse era o método mais primitivo desses acordos. estamos aqui, tem um segundo. A outra possibilidade de cuidar dessas questões era valer-se dos bancos, dos cambistas, dos sistemas de empréstimo a juros, inventados pelos finícios, que nos dias de Jesus estavam em franco funcionamento por todo o Império Romano. Os banqueiros, eles recebiam dinheiro em depósito e pagavam juros aos depositantes. Eles emprestavam esse dinheiro a porcentagem mais alta ou então empregavam esses fundos no comércio ou em outra forma de qualquer investimento. E aí, dessa maneira, um senhor que estivesse viajando por lugares de sua pátria poderia esperar se os seus escravos se mostrassem sábios um bom lucro ao retornar. Então, temos essas duas situações aqui. O que nessa parábola aqui é da primeira. É da primeira que ele deixou com os seus servos. Então, vamos lá. Aonde é os cinco talentos? Começamos aqui mais uma frase. Na linguagem moderna é comum falar muito talento para a música, para os negócios, para as profissões liberais e para qualquer outra atividade na sociedade. Esse emprego e definição da palavra talento deriva-se do uso simbólico da palavra conforme usada nessa parábola. Originalmente, vamos voltar a repetir isso, o talento era um peso que variava de 26 a 36 quilos. Era uma medida de peso. Posteriormente, a palavra passou a indicar um valor monetário que diferia consideravelmente dependendo do lugar e do tempo. E aí, vamos lá. O talento podia ser de ouro, de prata ou de cobre. E isso indicava um valor tensionado, embora sempre fosse altíssimo. Porque 26 a 36 quilos de ouro, de prata e de cobre dava muito dinheiro. E é justamente por isso que essa palavra entrega esse símbolo, pelo grande valor. Era considerável a quantia que os senhores dessa palavra confiou seus servos. Seis mil denários forem considerados como o valor de um talento, que é o que a gente se calcula, isso envolveria o valor de seis mil dias de trabalho. Lembra, um denário é um dia. Seriam necessários quase 20 anos para que um homem ganhasse essa importância, o que significava uma vida inteira de trabalho. Até mesmo um talento naquele tempo era considerado de valor altíssimo do ponto de vista do homem comum, visto que um denário era considerado um bom salário, diário para o trabalhador médio. E aí, o escravo que recebeu cinco talentos recebeu uma quantia que lhe exigiria mais de 90 anos, quase 100 anos para adquirir por meio dessas cifras. Se ele trabalha todo dia, se a gente imaginar que a pessoa vai trabalhar do dia que nasceu, até o que morre. Até que morrer, ele tinha que morrer com mais de 100 anos. Por meio dessas cifras, o autor desse evangelho, de Mateus, nos dá um quadro impressionante nessa parábola. Grandes responsabilidades estão sendo entregues por Deus aos seus céus. É isso. A grande responsabilidade dos talentos nesse aspecto é coisa de grande valor. Isso é importantíssimo. Na possível passagem, que é paralela lá de Lucas, onde temos a parábola das minas, a cada escravo foi entregue uma idêntica quantia, mas cada um deles tinha de fazer o melhor possível com o dinheiro. De certa maneira, nesse caso também, cada qual recebeu uma quantia idêntica, pois cada um recebeu de conformidade com a sua capacidade. A proporção de dinheiro, gente, diferiu, mas cada um deles tinha o dever de ser igualmente fiel e sábio no emprego do talento que receberam, ou das minas que receberam, aqui em Lucas seria minas. Aqui temos a implicação do fato de que existem diferenças entre os homens quanto aos seus dotes naturais. Cada pessoa tem uma capacidade. Ou então, seguindo os simbolismos da parábola, que há diferença quanto às oportunidades espirituais. Ambas as coisas são verdadeiras. Entre as nações, Israel recebe uma dose muito mais vasta de oportunidades espirituais, mas não fez bom uso das mesmas. Na literatura judaica, gente, existe uma parábola que é similar a esta e que pode ter formado a base da parábola narrada pelo Senhor Jesus. Jesus usou muitos dos dados da própria judaica, só que ele modificou algumas coisas. Essa parábola judaica, ela diz o seguinte, Certo rei entregou uma quantia de dinheiro a três de seus servos. O primeiro guardou, o segundo o perdeu e o terceiro gastou parte do mesmo e entregou o resto a alguém para guardá-lo. após algum tempo o rei voltou e exigiu de volta o depósito. O que o guardara foi louvado pelo rei que o fez governante de sua casa. O que perdera seu depósito foi entregue à destruição de forma que tanto seu nome como sua herança foram extintos. Quanto ao terceiro que ganharam uma parte e que gastaram uma parte e que entregaram o resto a outra para que o guardasse, o rei disse mantém-lhe-o na minha casa e não o deixeis ir até que vejamos o que fará aquele que ficou com uma parte. Se fizer uso apropriado dessa parte este homem poderá ser devolvido à liberdade. Em caso contrário será punido. Isso está no Sorrá Kadashi Folha 47 Se essa parábola serviu de base para a palavra ensinada por Jesus pode-se ver facilmente como ela foi tremendamente melhorada ao passar de uma mão para a outra. Jesus melhorou assustadoramente a qualidade dessa parábola não tem a dúvida. E aí a outra frase saiu imediatamente a negociar. A ação do escravo que recebeu os cinco talentos prova que o negócio foi bom que o comércio foi intenso e que as condições gerais eram boas para negociar porquanto o mercado era autista e oferecia muitas vantagens o mercado em alta. As condições econômicas prevalentes eram favoráveis pelo que qualquer fracasso nos negócios teria de ser encarado como resultado de negligência de descuido ou de estupidez. O senhor provavelmente deixou algumas normas para aplicação do dinheiro mas também é provável que o servo tenha usado a sua inteligência tenha desenvolvido as suas habilidades e tenha agido sabiamente em seus investimentos. e o resultado dessa sua atividade é que logo se duplicaram os cinco talentos de forma que ele terminou possuidor da impressionante soma de dez talentos. Essa parábola foi pois incentiva o crente a protidão e a diligência interessante a gente observa isso. O caráter que foi louvado no caso das dez virgens foi da vigilância lembra-te acabou de estudar agora. aqui a qualidade específica do verdadeiro discípulo é a diligência na inquirição espiritual na busca da espiritualização bem como o pleno uso da graça e do conhecimento de que dispõe. Tem uma diferença entre as duas. Servimos ao nosso senhor servindo aos nossos semelhantes conforme se vê na mensagem especial da parábola que vem a seguir nessa mesma sessão que é a próxima parábola que nós vamos estudar quando terminar essa que é a parábola das ovelhas e dos bodes a gente vai entendendo Jesus está falando aqui do sinal dos tempos ele está falando em diligência vigilância e está falando aqui do servir ao semelhante embora a mensagem dessa parábola não esteja principalmente vinculada a parúsia a segunda vinda de Cristo o regresso do rei ou senhor implica em um tom apocalíptico nessa parábola pelo menos será verdade que por ocasião da volta do rei vamos imaginar se a volta de Jesus será mistério os seus servos lhe prestem conta do uso que tiveram feito das suas oportunidades quer da oportunidade de usar corretamente os privilégios espirituais quer da oportunidade de servir aos outros em consequência de servir ao próprio Deus seja como for essa parábola fala de uma correta busca espiritual mediante o uso de todas as vantagens provindas por Deus para isso o escravo que receberam dois talentos também mostrou-se fiel embora não igualmente produtivo essa parábola está salientando exatamente essa fidelidade a necessidade de empregar com mais pleno proveito tudo aquilo que temos seremos julgados de conformidade com o emprego que fizemos do nosso conhecimento e das nossas capacidades espirituais um homem de dois talentos poderia ficar inteiramente confuso com a responsabilidade de cinco talentos que lhe imporiam é o que eu fazia as pessoas eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier será que nós temos capacidade de vivenciar tudo o que ele vivenciou nós já temos capacidade claro que não então nós vamos receber um talentinho vamos receber dois cinco é para quem tem muita vigor espiritual esse homem ele poderia falhar inteiramente não arcando com a pesada carga de empregar e de cuidar de tão altas responsabilidades como nós não temos e aí o que se esperaria que ele fizesse o melhor ao seu alcance por isso mesmo recebeu apenas dois talentos enquanto que seu companheiro recebeu cinco cada um de nós tem uma coisa cada um de nós tem uma função cada um de nós tem provas dentro da sua capacidade não distante sua vida não temos menos significado por causa disso não teve não tem menos significado a fidelidade no mais alto grau segundo as próprias habilidades é que empresta a esta vida o seu significado a negligência furta-nos do sentido da experiência humana Sócrates teria concordado com a mensagem dessa parábola porquanto declarou a vida indisciplinada não é digna de ser vivida com essa disciplina ele entendia gente a disciplina ética a busca pelo crescimento perfeito que segundo ele seria suficiente para produzir a conduta ideal então vamos parando por aqui semana que vem daremos continuidade com a parábola de Salento no nosso programa Nos Caminhos de Jesus até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro